Boa noite, galera. Então, vim aqui pra dizer sobre a Tim. A Tim tá de parabéns agora, que meu celular ficou perfeito. O intuito desse vídeo aqui é passar pra vocês aí uma verdade. Quer você queira ou não, parece que eu fui o único que passei por isso, então eu não culpo vocês. Talvez era um problema mesmo, mas todos os meios que eu tentei, nenhum deles foram viáveis, entendeu? Não teve jeito. Tentei aplicativo, tentei desinstalar isso, fazer isso, fazer aquilo. Nas últimas tentativas até desativaram tudo do meu telefone. Quando eu ativei de volta, pedi pra ativar o serviço de mensagem, SMS, que eu falei, eu não cancelei esse serviço. Você que tá vendo aí e esse vídeo não tá entendendo, eu tô falando sobre quando o seu celular tá lá desligado quietinho, vem uma mensagem da Tim, e mesmo com tela de bloqueio, ele aparece e fica assim na tela, e mantém a tela do seu celular até acabar a bateria do teu aparelho. Vocês estão vendo meus olhos assim, é por causa que é um produto que eu passo, que é um antibiótico aí, por causa de um terçol que ainda tá aqui dentro do meu olho. Ele vive aqui há anos, e há dois anos que eu tô com isso, mas tá tudo bem. Eu ainda tenho uma consulta agora dia seis. Mas então, o intuito desse vídeo que eu tô falando, pessoal, é vocês tomarem essa posição. Se caso, eu acredito que eu seja o único, então, mas assim, minha mãe tem um celular, e o dela vira e mexe e aparece também. Então, nem falo nada. Às vezes, eu chego lá, o dela tem capinha, eu abro, tá aquela mensagem lá, vamos estudar, sete dias grátis, depois pague R$2,90, ok ou cancelar? Aí você põe cancelar. Mas mesmo assim, você fala, pô, quantas horas ficou? Meu telefone tá quente, tava 100%, agora eu voltei, saí cinco horas, ficou cinco horas a tela ligada. O que que acontece nesse processo de cinco horas a tela ligada? Ela queima os pixels da tela do teu celular. Quando você fizer um teste, se caso o seu for Samsung, asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha, se dá ok, vai entrar numa tela que você vê lá verde, azul e vermelho. Nessas telas, você consegue detectar que você consegue ver o nome de uma pessoa, o relógio do teu celular, aquela mancha na tela. Então essas coisas são prejudiciais pro desempenho e pro propósito do teu celular. Seu celular não é uma lanterna, aquilo faz ele virar uma lanterna. Se o brilho estiver no máximo, o que que vai acontecer? Vai manter. Então eu tô ligando, esperei alguns dias pra ver, né? Até quando tava tudo feito, eu vi que eu desinstalei alguns aplicativos, o WhatsApp, o meu Team, aplicativo meu Team. Quando eu fui fazer o processo, eu tinha que enviar um SMS pra vir o código pra mim, né? Tanto no WhatsApp, quanto no... Vocês acreditam que a menina desativou meu SMS? Aí quando eu fui ver, entrei no... Aí pronto, já foi feito. Ela tinha que profissionalmente falar assim, ó, senhor, pra eu ativar isso, vai ser cobrado R$5,90 de você. Eu vou falar, mas peraí, quando desativaram eu não pedi, eu pedi pra cancelar esse serviço, que até hoje eu não sei, chama assim Team Serviços. Serviços Team. Aí fica um negócio branco na tela, você já passeou, você já não sei o quê, já leu a revista e tal, receba ela digitalmente por sete dias, depois pague não sei o quê. Se vem um SMS com uma luzinha, o LED do teu celular, o indicador piscando, é uma coisa. Mas o negócio fica a tela ligada. Então, qual é o processo que eu fiz? Primeiro, eu tava sendo tarifado, depois que eu pus o aplicativo meu Team, eu ainda descobri que usando o 4G, mesmo não usando, deixando desativado, porque você não vai sair, você não quer ser cobrado. Mesmo ele desativado, configurado pra 4G, ele não funciona. Eu vou falar 4G, 3G e 2G pra vocês entenderem mais fácil. Porque eu seria LTE, W, não sei o quê, LAD, W, não sei o quê, os códigos deles. Mas seria... A segunda opção é deixar entre 3G e 2G automático. Ele alterna. Ou deixar somente 3G ou deixar 2G. 2G, 3G e 3G e 2G automático, ele não te gera cobrança com o negócio desligado. Agora, se ele estiver ligado e se ele estiver desativado no 4G, ele vai te cobrar. Agora, se você usa todos os dias, isso não serve pra você. Você caiu no vídeo errado. Se aquela mensagem não te atrapalha, se queimar a tela do seu celular, você não se preocupa, tudo bem. Então, desculpa. Mas pra quem tá interessado em tirar isso, tem que ligar na Team e falar assim, ó, tem uma mensagem aqui e pessoas que já passaram por esse processo me informaram que precisa abrir um chamado pra retirar a mensagem que fica na tela do meu celular. Já digo de antemão que não adianta cancelar SMS, porque ela não é um SMS. Ela é tipo uma mensagem que aparece na tela do celular e mantém a tela ligada. Se acontece isso com você. As pessoas lá não são treinadas, elas vão dizer pra você que aquilo pode ser porque o seu celular tá configurado pra ficar um minuto. Mas você vai falar, moça, não tem manter a tela permanente ligada. Faz 3 horas que a mensagem tá ligada. Aí ela não vai entender. Geralmente são pessoas novas que entram em telemática e não tem culpa, querem ganhar dinheiro e não aprendem o suficiente pra passar o negócio. Então você passa com 1, 2, 3, 5, 10 atendentes até que 1 fala que é necessário abrir um chamado. Quando fizer esse chamado, você vai receber uma ligação da Team e aí você vai conversar com a moça e vai explicar. Moça, como é que eu faço pra explicar? É uma mensagem que fica na tela. Eu até gravei vídeo, eu fiz isso. Só que eu acredito que só eu mesmo, eu e outras pessoas que são vítimas disso daí, né? Mas tudo bem. Eu acho que na verdade é todo mundo. Mas ninguém nem liga porque tá com o celular na mão, aparece e você já põe cancelar. Mas experimenta quando aparecer ficar olhando pra ela. Ela não vai desligar. Aí se você achar normal, tudo bem. Caso também, eu vou tentar ver um vídeo aqui, deixar um aplicativo que vai piscando a tela pra limpar, tentar limpar. Se você usar ele por 5 horas, depois do outro dia, depois do outro dia e não der certo, você pode ir na assistência se você tiver garantia que lá eles conseguem trocar a tela do teu aparelho gratuitamente. Pra vocês terem ideia, o meu, a tela custaria 700 e poucos reais. Eles trocaram pra mim gratuitamente porque em 5 meses minha tela tava condenada devido isso devido o uso do Facebook que mantém. Se você fala com pessoa em videochamada, use Skype, use aplicativos como o próprio WhatsApp que a qualidade não é boa, mas pelo menos mantém uma tela limpa. Não fica o relógio, aquela tarja com o relógio, com o símbolo do Wi-Fi. Aquilo fica parado ali, não se mexe, queima a tela do seu celular. Até mesmo aqui, eu tô aqui falando com vocês, fica o quadradinho aqui da câmera, um negócio isso daí deveria sair, mas beleza, eu teria que dar um toque pra ele funcionar. Mas até aí tudo bem, pessoal. Eu acho que vocês já entenderam aí a real do vídeo. É mais ou menos isso. Então, eu tô aqui dizendo que agora acabou esse problema. Eu durmo, eu acordo 9 horas da manhã, olho pro meu celular e não tá com a tela ligada. Era todo dia, 3, 4 vezes por dia. Diminuiu, depois agora sumiu. Quando a mulher do chamado fez o processo, ela deveria ainda, como profissional, ligar e falar assim, ó, conseguimos desabilitar. Esse serviço se chama Interatividade Team, chama Mensagens da Team mesmo, porque precisa avisar a população inteira pra cancelar isso daí. Eu até antes achava que era ela que cobrava uns 99 centavos. Eu me enganei, me equivoquei. Peço desculpa aí, não é mensagem correta. Isso acontecia pelo 4G, tá ligado? Eu ensinei em vários vídeos aí como desativar o 4G e deixar no 3G. Quando você vai sair na rua, que você tem tanto de dados móveis, você não tem Wi-Fi, usa todo dia, você não se preocupa. Mas se você quer ficar 10 dias sem usar, você vai economizar 9 reais e 90 centavos. Então é muito bom. É muito bom economizar. Agora se você tem mil reais de crédito, você não liga, tudo bem. Eu ainda se tivesse mil reais, eu não ia querer que me cobrasse. Porque um centavo de mil contas aí são 10 reais, entendeu? 10 mil centavos aí são 100 reais. Então eles não tiram isso, eles tiram 99. Então faz 99 vezes esse valor que eu falei. 99 vezes os 10 reais, aí vocês vão ter uma noção aí que já são 10 mil reais aí. Então é muito dinheiro que é perdido, pessoal. Certo? Então é isso, pessoal. É só um toque aí. Não sejam enganados. Eu agora estou aqui. Aí nisso, quando cancelaram o meu serviço de mensagem, esses serviços de mensagem meu que foi cancelado, da TIM, quando eles ativaram, cobrou 5,90 de mim. Eu liguei lá e reclamei, porque eu não ia ficar sendo trouxa. Quando eu reclamei, o que aconteceu? Eles me ressarciram em dobro. Eu fiquei com 18 reais. Até agora está aqui os 18. Quando eu quiser usar, eu pago 1 real, ligo para um TIM. Aí eu posso até meia-noite ligar para quantos TIM eu quiser. Do Brasil todo. Então, para mim, é útil. E quando você faz um processo de ressarcimento, você tem mais 30 dias. E mais 30 dias. Então, eles erram, eles pagam para você. Vocês não saem prejudicados. Então é isso. Assim, eu não queria ser desonesto. Eu fui mal atendido por muitas atendentes. Mas a tentativa do serviço TIM é providenciar uma coisa boa. Só que eu acho assim. Se você tem um telefone na tua casa e você paga 40 reais por mês, se você ligar de telefone fixo para fixo usando um código de operadora, você tem que, no final do mês, pagar isso. Se você ligou para 10 celulares, você vai ter que pagar aquilo e mais 10 ligações de celular. Independente do valor. Você não pode ligar e falar assim. Ah, eu não fiz isso. Está registrado. Foi você. Então, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a TIM, ela erra às vezes de não passar as informações. Porém, para mim, tem sido uma ótima operadora. Eu não estou usando porque eu não tenho para quem ligar. Mas eu acho assim interessante. Se eu precisar ligar para o meu pai, eu ligo. Se eu precisar ligar para a minha namorada, eu ligo. Se ela estiver vindo para cá, eu não me preocupo. Eu vou gastar um real e eu ligo para ela quantas vezes eu quiser. Se ela quiser me atender, ela me atende. E eu vou conversar com ela até ela chegar aqui na minha casa. Caiu a ligação por causa do túnel, eu ligo de novo. Caiu, eu ligo. Eu estou preocupado. Eu quero saber dela. Então, cada um tem que cuidar do que é seu, né? Eu acho mais ou menos isso. Justo, viável, confiável, prazeroso e benéfico para todos que querem ter uma coisa que pagou para ter. Entendeu? Agora você que tem o 4G e está aí com a internet, quando vai fazer a atualização. Ah, mas eu estou no Wi-Fi. Não importa que você está no Wi-Fi. Mesmo que você saísse do Wi-Fi ou permanecesse 24 horas, vai te cobrar 99 centavos. Vai vir lá, tim.ip.com.com. E vai te cobrar 99. E vai continuar lá, 50 megas para você usar e já ativou. E você não vai usar. Aí se você for usar, 50 megas, se você pôr um vídeo de alta definição de um minuto, você não consegue ver. Não consegue, porque acaba. Um minuto é o suficiente para acabar com 200 megas. Meus vídeos que eu coloco no YouTube, todos eles, até mesmo esse, já tem aí 2,5 gigas. Você imagina eu fazer com dados móveis isso? Eu precisaria ter uma internet de 2 gigas e ela iria acabar em um dia. Os 100 reais, 100 e pouco que eu ia pagar. Então não vale a pena. Eu acho que é besteira. Se eu sair na rua, eu uso ligação para as pessoas que são importantes. Nem que eu tiver que ligar para um número que não é, eu vou gastar um pouco. Eu tenho que ser rápido, pedir para a pessoa ligar com o tim dela para mim. Ou eu mando SMS, eu pago um real, uso a operadora lá e começo a mandar SMS. SMS eu vou pagar, vai ficar incluído na internet. Então com a internet móvel, eu saio e ativo a internet móvel. Aí eu uso o WhatsApp com consciência, eu uso, eu não vou ficar vendo um vídeo em alta definição, que eu sei, eu já fiz um teste aí, vou deixar também na descrição. Então é isso aí pessoal, é só isso. Eu quero dizer que eu estou satisfeito. Agora acabou essas mensagens. Já passou aí 3 dias aí, eu não recebo. Então eu acredito que eu não vou voltar a receber. Na verdade eu não estou recebendo mais nada. E eu estou ótimo assim, eu acho melhor assim, que eu não receba nada mesmo. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, dá um like, clique em compartilhe aí. Entendeu? Isso me ajuda aí a criar mais conteúdos aí interativos para vocês. Certo? Eu só peço isso aí, que vocês curtam, compartilhem. Que essa informação chegue para pessoas que, de certo modo, são leigas, estão sendo roubadas. Põe aí 100 contos de crédito. Quando vai ver, está gastando e não sabe nem o detalhe da conta. Ah, você acessou a internet. Não, hoje eu não acessei. Ah, mas a pessoa acaba ficando quieta. Meu, não fica quieta não. Exija por lei aí seus direitos. Sejam bem-vindos aí. E tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço aí. Tudo de bom. Tchau. Tchau.